Boa noite a todos, tudo bem? Professor Bruno na área mais uma vez, trazendo para vocês mais artigos do Estatuto da Igualdade Racial. Vamos hoje trabalhar com mais direitos fundamentais proporcionados pelo Estatuto, relacionados agora à cultura, ao esporte e ao lazer. O primeiro artigo que trabalharemos é o 17, prevendo que o poder público garantirá o conhecimento das sociedades negras, clubes e outras formas de manifestação coletiva da população negra como trajetória histórica comprovada, como patrimônio histórico e cultural nos termos dos artigos 215 e 216 da Constituição. Se nós abrirmos o artigo 215 e o artigo 216 da Constituição, é a sessão que fala sobre a cultura. Então veja que o Estatuto da Igualdade Racial também está preocupado com o reconhecimento cultural das sociedades negras, clubes e outras formas de manifestação coletiva da população negra. Então veja que tem escopo constitucional essa garantia cultural. O 18 prevê que será assegurado aos remanescentes das comunidades dos quilombos o direito à preservação dos seus usos, costumes, tradições e manifestos religiosos sob a proteção do Estado. Veja que isso é importante para que as próximas gerações e as gerações presentes possam usufruir de tudo que é relevante, de tudo que culturalmente é importante para a nossa sociedade, como forma de preservar os costumes e as tradições desses povos. A preservação dos documentos e dos sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos tombados nos termos do artigo 5º do artigo do parágrafo 5º, perdão, do artigo 216. Quando a gente observa esse parágrafo 5º do artigo 216, ele prevê o seguinte, ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. É como se fosse uma cópia para o Estatuto da Igualdade Racial, dando mais proteção. Então o poder público dará atenção especial a esses documentos. O poder público ainda incentivará a celebração das personalidades e das datas comemorativas relacionadas à trajetória do samba e de outras manifestações culturais de matriz africana, bem como sua comemoração nas instituições de ensino público e privadas. Lembrando que nós temos um dia, que é o dia 20 de novembro, que é uma data importante dentre os tópicos que estão sendo cobrados do Estatuto da Igualdade Racial, que é o dia da consciência negra. Mas lembre-se também que essas datas comemorativas relacionadas à trajetória do samba, à história do samba, às manifestações culturais de matriz africana, também deverão ser comemoradas, tanto nas instituições de ensino públicas quanto nas privadas. Artigo 20, o poder público garantirá o registro e a proteção da capoeira em todas as suas modalidades, como bem, grifem, de natureza imaterial e de formação da identidade cultural brasileira, com moldes no artigo 216, que fala sobre o patrimônio cultural brasileiro. O poder público buscará garantir, por meio de atos normativos necessários, ou seja, leis especiais, a preservação dos elementos formadores tradicionais da capoeira nas suas relações internacionais. Então, isso aqui é importante também, porque o poder público, preservando esse bem de natureza imaterial e de formação da identidade cultural, terá também uma abrangência em relação internacional, não somente nacional. Agora, saindo da cultura, vamos para o esporte e lazer. Mas antes, eu venho aqui fazer um convite para vocês. Veja que, de forma gratuita, estamos disponibilizando dicas sobre a disciplina promoção da igualdade racial. Se você quiser um curso de questões comentadas inéditas, baratinho, para você treinar, é só acessar o site agora, www.eleitoralcombruno.com.br. Tudo bem? Está lá o curso, são 80 questões, 5 aulas disponíveis para você. Agora, nós vamos falar sobre esporte e lazer. Veja, também é responsabilidade do poder público fomentar o pleno acesso da população negra às atividades desportivas, consolidando o esporte e o lazer como direitos sociais. Por quê? Vamos lá na Constituição, peguem o material de vocês. Lá no artigo 6º, são direitos sociais, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, olha, o lazer está explícito aqui como direito social. E o artigo 21 fala, consolidar o esporte e o lazer como direitos sociais. Por mais que o esporte não está explícito, implicitamente nós temos ali uma abrangência desse campo do lazer relacionado ao esporte. E o artigo 21, então, coloca o poder público fomentando o pleno acesso da população negra às atividades, às práticas desportivas. 22, a capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional. Isso está na Constituição, no artigo 217, que inicia o do desporto. Veja, é dever do Estado fomentar práticas desportivas, e ali ele menciona as práticas desportivas. Inciso 4, a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. E uma delas é a capoeira. Então, é reconhecido como desporto de criação nacional. A atividade de capoeirista, ela será reconhecida em todas as suas modalidades, em que a capoeira se manifesta, seja como esporte, seja como luta, dança ou música, sendo livre o exercício em todo o território nacional. Isso, se cair em prova, você vai acertar, porque você vive isso, a gente vive isso, não tem nenhuma dúvida aqui. É facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas, pelos capoeiristas e mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos. Então, o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas, ele não é obrigatório. Anote aí. É facultativo, conforme ensina o parágrafo segundo do artigo 22. Tá bom? Desta maneira, a gente fecha o vídeo de hoje com as dicas do Estatuto da Igualdade Racial. Voltaremos amanhã dando continuidade ao estudo do Estatuto. Fiquem com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo.